Projetos maravilhosos aqui no Espaço das Cozinhas. Aqui na Avenida Ibirapuera tem uma novidade. Tem um mostruário ali que está sendo vendido com 50% de desconto. Você não pode perder. Mas este mostruário, só aqui na Avenida Ibirapuera, é a cozinha variante com 50% de desconto, 10 parcelas de R$ 150,00 ou 30% de desconto à vista. E o à vista eles fazem ainda em duas ou três vezes. Venha conversar com eles aqui. Espaço das Cozinhas, Avenida Ibirapuera 2671, Avenida Rebouças 2838 e a central é 5042-3238. De domingo a domingo, exclusividade toda esquina e Espaço das Cozinhas.